A ideia do Dunamis em si, ela foi evoluindo. Eu diria que o começo dessa ideia surgiu quando eu já era missionário com Jocum, Jóvis com a Missão, eu saí da base de Kona, onde eu recebi meu treinamento inicial lá e eu estava servindo no campo nas Filipinas. E lá nas Filipinas, além de estar trabalhando com aquilo que a gente fazia, que era um trabalho com as crianças que estavam nas ruas, eu comecei a sonhar sobre o que seria o movimento para jovens. E tudo surgiu porque à noite eu de vez em quando pegava um amigo meu que tocava violão e cantava muito bem e nós íamos para o campus da Universidade Filipinas, lá em Manila. A gente começava a tocar música e o pessoal chegava junto e eu contava a minha história, evangelizava, dava um apelo, o pessoal se convertia e assim, num lugar aberto, num pátio, a gente fazia isso. E eu comecei a sonhar como é que seria um trabalho com a galera de faculdade. Quando eu cheguei aqui no Brasil, em final de fevereiro de 2008, eu reuni então uma galera no final do culto, eu vou começar uma parada chamada Dunamis. Vai ser como um culto alternativo para universitários, mas isso aí é só a ponta da lança. Depois a gente vai trabalhar com música, a gente vai entrar nas faculdades, a gente vai fazer um trabalho que é tipo um, vai ser um, não é uma coisa parada, é um movimento. Vou pedir para a Zoe tocar, pegar uma banda aí e eu vou pregar. E a gente vai ver alguma coisa acontecer, sei lá. Quando chegou no primeiro culto, Dunamis, nós tínhamos mais ou menos 50 pessoas, acho que umas 30 delas eram idosos japoneses. Alguns gatos pingados lá, as namoradas do pessoal que tocavam na banda, da Zoe. E foi assim o primeiro culto, Dunamis. Foi em abril de 2008. Eu falava, não vamos usar o palco, vamos pôr para baixo, porque daí já prende bastante espaço, parece mais cheio, mais íntimo. Ele é o grande rei, ele é o cordeiro, ele vai transformar essa nação, não na nação do futebol, mas na nação do avivamento. Pela graça de Deus, ele tem nos capacitado e às vezes eu falo, Deus, eu encontro, às vezes não, diversas vezes, em completa dependência dele. Deus, eu não consigo nem pedir ajuda para alguém, porque ninguém nunca fez esse negócio antes, então eu estou pedindo ajuda para o Senhor, me ajuda. E Deus sempre nos mostra o que fazer.